E nesse momento, o austríaco Nick Lauda, que corria pela Bravan ali em 78, e era o atual campeão mundial, o Lauda tinha sido o campeão em 77, ainda pela Ferrari, conseguia buscar o quarto posto na pista, e vinha andando num ritmo muito bom. Mas a distância do Lauda, que era o quarto, pro Emerson, que era o terceiro, era de quase 20 segundos. O Emerson tinha uma distância segura, pra ir garantindo seu pódio. Só que o Emerson não tava contente com isso não. O brasileiro ia baixando o pé no acelerador e tirando a diferença em relação ao Andretti. Em certos momentos, ele conseguia reduzir essa diferença pra menos de 3 segundos na pista. O problema é que, quando o Andretti percebia isso, o Andretti também baixava um pouco mais o pé no acelerador e regulava essa distância. O Andretti tinha mais carro em mãos do que o Emerson, e quando ele precisava do carro, o carro respondia. Dessa forma, o Emerson, vendo que não tinha equipamento suficiente pra conseguir buscar o Andretti na pista, resolve administrar o ritmo e garantir que chegasse até o final, inteiro, sem problemas. E quando faltava pouco mais de 5 voltas pro término da prova, um alvoroço da torcida toma conta de Jacarepaguá. E o maior alvoroço de todos, maior do que as ultrapassagens que o Emerson tinha feito até então. Num primeiro momento, o Emerson ficou até sem entender o que que tava acontecendo. Ele conseguia ouvir o barulho da torcida de dentro do carro, mas não entendia o porquê. Até que ele percebe que a torcida tava pedindo pra ele aumentar o ritmo, pois o Andretti passava a ter problemas na Lotus, e começava a ficar mais lento na pista. O Andretti passou a ter problemas no câmbio da Lotus, ali quando faltava um pouco mais de 5 voltas pro fim da prova. Mas ele ia se mantendo na pista, num ritmo mais lento. E aí o Emerson baixa o pé no acelerador, chega com facilidade no norte-americano, não toma conhecimento do Andretti na pista, bota o carro do lado, do jeito que dá, dá um chega pra lá no Andretti e toma a segunda posição do norte-americano. Aí sim, a partir daí foi tirar o pé do acelerador, administrar o ritmo. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom som, uma banda de rock, eu vou curtir aquele...